Ai que saudade de jogar com o Galaxy Eyes, nossa, eu tinha esquecido que esse era o cara com o Galaxy Eyes, haha, ai eu já tô feliz rapaziada Vamo lá rapaziada, episódio de hoje aqui né, sem perder tempo, procurando pelas sombras, parte 2 Mas se você não viu o último tá aqui, né, no card aí ou no canal, é só olhar aí, na playlist, e agora vamo lá, vamo ver quem vai enfrentar quem aqui agora O Mizar, o nome do cara, Mizar, é o Kit né, o Kit, vamo lá Pelo menos não estamos jogando com o Yuma, graças a Deus, ó o Signisser aqui ó, cartinha do Verence Vamo começar mano, pode ser começar Tem muita gente que até perguntando, pô, vale a pena começar né, um pouco de gente que não conhece o jogo né, porque tu não compra no primeiro turno né Então, mas gente, o primeiro turno é que daí tu joga todo felizão assim, provavelmente o cara vai te impedir de fazer alguma coisa Ai que saudade de jogar com o Galaxy Eyes, nossa, eu tinha esquecido que esse era o cara com o Galaxy Eyes, haha, ai eu já tô feliz rapaziada Ó, o interessante é essa trap aqui, nega ataque e dá buff aqui nos meus bichos Vamo ver o que a gente tem no extra, mesmas coisas, não, olha, esse aqui é, esse bicho aqui é novo hein Ah, gostei, 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 gostamos rapaziada Vamo dar a norma aqui do meu Photon Crusher Agora eu acho que é mais Photon né, no outro deck que a gente jogou não tinha tanto Photon Pelo menos eu não me lembro desses bichos aqui Guardiã Yathos véi, que isso véi, carta do jogador é um monster véi Guardiã Yathos Da saga do Orixalco ainda, cara Ui, ai caraca, ai caramba Caraca, meu, alguém para esse turno né véi Já fez um rank 9 no primeiro turno véi Caraca, nunca vi essa cara na minha vida esse dourado aí 4.500 Caraca, poderoso, tá, vamo ver se vai funcionar, pelo visto ele não tem nenhuma proteção Neguei, eu nego o ataque dele Caraca, meu irmão 6.500 Quem te viu, quem te vê Cara, eu tenho até medo Vai, vai, bota, vai, bota Caraca, é boazinha essa treva aqui Vamo lá, bater 6.500 Trouxa Porra, tomou Na, na bodega Caraca, véi Queimou a mão inteira pra invocar um bicho de 4.500 E Deu na cara Vamo lá fazer nosso sponzei aqui Nossa, destruído por uma trepa, hein, Mizar Olha, achei massa arte dessa cara aqui Tá, Lady Lorde O que que é fóton? Galaxion Associa dois pra invocar Pra invocar um do baralho Ah não, é invocada Ah não, é invocada do baralho mesmo Acho que era Que invocar o meu da mão Vou tomar uma viradinha pra baixo aqui Pô, eu acho que esse aqui também vai ser fácil, hein É, eu fiquei um pouco com medo, assim, no início Assim, mas O cara invocou ali um dragão supremo do primeiro turno, né É sério que vai acabar assim Sério que a gente vai pôr o doelo reverso, assim Tão de boa Já vou fazer esse teste do nosso Do nosso outro Então vamo atacar e ganhar É isso Vamo pôr o doelo reverso Peraí, peraí Eu posso atacar, é? Eu acho que eu posso, né Ah, eu acho que fui transo agora Podia ter ativado Eu vacilei, vacilei Ali eu cancelei Não era pra ter cancelado Eu ia bater mais 3 mil e deu, sabe Eu só fui ver se realmente funcionava E agora volta Mas tá tudo certo Ah, vou fazer a mesma coisa, cara Vou ativar a trap Podia ter ativado a mil Mas assim fica mais emocionante, né Caraca, 7500 Caraca, o bicho tá muito insano, rapaziada A gente vai acabar com essa expedição aqui Tanto faz aqui em que tu vou, cara Nossa Caraca, 7500 E agora a gente finaliza Vamo pro doelo reverso É isso aí, Mizar Teve o teu cheiro, rapaziada Tadinho, Mizar A gente fez um puto de um bicho E o cara não deu pra Não deu nem pro cheiro A gente vai fazer exatamente a mesma coisa que Caraca, a gente vai fazer exatamente A jogada que ele fez E Atos Porque eu não controlo Monstros Agora eu dou Noma desse aqui Porque eu controlo Então a gente invoca o nosso Galaxy aqui Pirocudo Agora a gente dá um Rank Up Cara, a gente vai fazer exatamente A mesma jogada que o cara fez ainda E eu ainda tenho chamados assombrados Que nem ele Aí agora pronto O cara pode invocar o Galaxy E pode destruir o meu bicho É quase um Dragão Supremo mesmo, né? Três cabeças Quero ver no anime Como é que ele fez Pra passar por esse bicho aqui Dá pra fazer um OT Camaroto Com essa carta ali Consegui combar Ah Espadinha da usa Eu adoro Mas eu acho que dá pra Bular pelo efeito dele Aqui é o Galaxy Desgata uma e compra duas Tá, agora eu acho que posso tacar normalmente, né? Vamos tacar aqui Quatro mil Uxi Olha Dependendo Mas por que que eu invoquei a Guardiã e Atos? Nossa, eu fui tão no automático agora Que eu Dei clique no Parsec Assim ele bota a mão de ataque Normal Vamos lá Vou ativar o efeito Vamos ver se realmente eu vou conseguir fazer o que eu quero fazer Vai desassociar aqui Entendeu? Tá sem efeito Agora eu posso ativar aqui Não, podemos invocar Agora Era pra ter invocado Não sei se é mais Enfim, é esse não É Era pra ter invocado isso Agora a gente ativa E ganha o duelo Se eu quero não ativar nada A gente ganha o duelo Tributo Nossa Agora a gente vai atacar muito, rapaziada Três mil Deu O que? Ai, é monstro Cara Ai, velho Que burro Ele ataca monstro Mas essa cara pode fazer ataque em monstro Ai, caraca É uma anta mesmo, né Ai, cara Que ó Não, eu fui tão emocionado Ah, tribo Tá, atacar três vezes Tá, nem vi o monstro Ali Agora eu tô lascado Ele vai se chamar de ataque mesmo? Vamos negar de novo Tipo, acabou que as espadas das roupas dele Não serviam pra muita coisa, né Ele tomou dano mesmo assim Ai, cara É sério E na verdade Já podia ter ganhado, né Porque Ah, ele, olha Ainda bem que é do reverso Ainda bem que a gente tá bem Quero ver o que ele vai fazer agora Quatro mil Tá com mil e seiscentos Vai invocar token Ah, não Vai invocar o outro lá Não Ui Sorte E se ele for inventar moda Tá aqui, ó Vou usar o sagasso Mas podia ter ganhado, né, rapaziada Mas a gente dá umas emoçãozinhas Quero ver se ele vai fazer esponze Na verdade É Ele pode tributar pra invocar o galaxy Ativar o terraform Ativei o campo justamente pra ele se lascar, né Pra ele não fazer um esponze louco aí É, agora vem Agora eu acho que ele vai fazer o Quatro lá Ih, não vai Ai, velho Caraca Pelo menos vai ficar só isso, né Ele tira, bota Só pra fazer uma graça mesmo, né Palhação Ah, não vai mudar muita coisa Que eu vou atacar agora Vai ativar Não, eu podia ter ganhado já Ah 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 Ah, eu esqueci Eu ia falar que Esqueci, esqueci Eu ia falar que eu consegui bolar o efeito no campo Mas não Vai, vai fazer um Vai fazer um esponze? Faz um esponze, amigo Faz Agora eu acho que ele faz Ele vai fazer Ele não vai se conter É agora, hein Vai Ai Nossa É o de 4.500 ainda Isso aqui tem cara de combate de anime Esses dois aqui se enfrentaram Ele vai tomar os 500 Mas ele nega o efeito Tá, vamos Vou bater cabeça, sim Se eu não Caralho, nosso campo tá exatamente igual aqui Olha isso Ah, não Ela só entra Ah, não é monstro no campo É monstro no cemitério Oh, minha Vai, vai dar Aqui Se eu planeje tentar uma graça A gente atualiza Porque ele já negou o efeito da minha carta E agora ele não é maluco De fazer um esponze Eu acho que eu vou acabar perdendo, cara Eu não acredito que eu vou acabar perdendo isso aí E eu podia ter ganhado já Se eu tivesse lido ali a parte de monstros Dois Ai, caraca Beleza A gente tem o Schwarzenegger Limite Dragon Agora a gente dá a norma disso aqui Beleza Agora Acho que ganha um Eu sempre quis ter essa carta Esse number 107 Mas Bah As pessoas não passavam Pelo menos na época 500 Deixa eu ver Efeitinho dele agora E o Filha da mãe Eu ia ficar com 100 de vida ainda, cara Pelo menos ele não pode invocar monstros de pãozinho Porque Não vai dar Vai tributar Vai invocar um outro Ah, vai buscar Ui, ainda bem que eu tô comendo essas espadas elevadoras Caraca, velho Ah Ai, o que ele encontrou? Parece eu fazendo miss play nos meus jogos É isso aí, ganhamos E eu nem senti que eu ganhei Porque veio muito do nada E aí Obrigado.